Mais da metade da população brasileira está acima do peso, sendo que uma em cada cinco pessoas é considerada obesa. Os dados são do Ministério da Saúde. Muitas delas têm recorrido à cirurgia bariátrica para resolver o problema. Mas será que este é o melhor caminho? É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Paolo Xavier. Flávia está de bem com a vida e com a saúde. São 60 quilos a menos desde que fez a cirurgia bariátrica, conhecida como redução de estômago, há quatro anos. Ela ainda quer emagrecer mais, mas ela já desfruta dos resultados. Melhora muito a autoestima, a questão de saúde, minha pressão era sempre muito alta, hoje ela mantém dentro da normalidade. Assim como Flávia, Raquel também comemora a mudança radical. A cirurgia já tem cinco anos. As roupas, que antes tinham que ser feitas sob medida, agora são apenas recordações. As fotos também impressionam. São 70 quilos a menos. A nova Raquel não está só no corpo, está na mente também. Nasce uma nova pessoa com uma confiança diferente, uma autoestima diferente. E aí aquela questão do que você vai comer, daquilo que você não consegue mais comer. No início eu tive problemas familiares com a questão de quantidade de comer, aquilo que eu largava no prato, aquilo que eu não conseguia mais comer. Meus amigos tinham dificuldade de entender minha autoestima que estava começando a se elevar, porque até então eu não tinha nenhuma autoestima. Perdi amigos, ganhei amigos. Então, assim, é um processo extremamente diferente para se passar, não só a questão da perda de peso. Então as pessoas precisam ter muita certeza do que elas querem mesmo nesse processo cirúrgico. O número de cirurgias bariátricas só cresce no país. Entre 2012 e 2017, o crescimento foi de 46%. Agora, se for considerar só o Sistema Único de Saúde, o crescimento é ainda mais expressivo. Passa dos 200%. Também não é pouco o número de obesos no Brasil. Cerca de 20% da população se encaixa nessa classificação, ou seja, tem índice de massa corporal acima de 30%. Outra parcela dos brasileiros, 32%, tem sobrepeso, o estágio antes da obesidade. De acordo com o cirurgião bariátrico, existem várias técnicas para restringir a quantidade de alimento que o paciente ingere. Tem até uma que não precisa de cortes. O balão intragástrico é introduzido no estômago por meio de endoscopia e pode ser retirado a qualquer momento. Mas o médico alerta. A cirurgia bariátrica não é a solução definitiva para a obesidade, seja qual for a técnica. A cirurgia não é o fim do tratamento, ela é o meio do tratamento. Na cirurgia a gente consegue ter uma janela terapêutica que vai dar uma resposta de emagrecimento que tem uma função motivacional para o nosso paciente. Se ele não quiser fazer estilo de vida, quiser só fazer um procedimento, ele vai passar um período magro, mas ele vai acabar tendo reganho de peso. As pessoas hoje em dia acham assim, redução do estômago é a solução de todos os meus problemas, mas não é. Redução do estômago é o meio, ele não é o fim dos problemas. Tanto que eu já vivi ganho de peso e tive que fazer reeducação alimentar para isso, porque você pode voltar a engordar normalmente, não é a solução para a questão da obesidade. Não existe cura para a obesidade, existe controle para a obesidade, que é uma doença que não tem cura.